Oi pessoal, esse é o Dicas pra Bombar a Sua Loja. Meu nome é Yasmin Lobo e esse é o canal Viver de Loja. Nesse quadro, a nossa equipe traz dicas rápidas pra você ter muito sucesso com o seu negócio de roupas. Por isso, já deixa aqui nos comentários quais são as suas dúvidas e como as nossas dicas têm ajudado vocês. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre inauguração. Seja em loja física, seja em loja online, quem tá começando sempre tem aquela dúvida das primeiras semanas, dos primeiros dias ali com as portas abertas. A Carla, por exemplo, do Rio Grande do Sul, nos relatou que vai inaugurar a sua loja daqui a um mês e ela tá meio perdida no que fazer devido a essa pandemia. Algo bacana que ela disse que tá pensando em fazer é inaugurar a sua loja num sábado à tarde. Então, a primeira dica pra bombar a sua loja na inauguração é se planejar. Que tudo na vida, quando planejado, tem mais chance de dar certo, a gente já sabe. Então, não deixe de projetar o seu negócio e, principalmente, conhecer o público que você irá atender. Quem são essas pessoas que estarão no dia da sua inauguração? Lembrando que, em tempos de pandemia, algumas ações pra loja física precisam ser tomadas, como, por exemplo, controlar a quantidade de pessoas que vai entrar na sua loja, disponibilizar álcool em gel na entrada, entre outras ações que vão fazer o seu cliente se sentir muito mais confortável. Ah, o planejamento começa também na hora da divulgação. A segunda dica pra bombar a sua loja na inauguração é escolher bem onde e como divulgar o seu negócio. As pessoas precisam conhecer bem a sua loja antes mesmo de abrir. Em cidades do interior, usar rádio, carro de som e, mais do que nunca, anúncios da internet super funcionam. Utilize também a estratégia de influenciadores digitais. Chama a blogueirinha aí da sua cidade pra fazer uma divulgação e avisar todo mundo que a sua loja vai inaugurar. Sabe aqueles contatos que você tem salvo aí no seu celular? Parentes, amigos, conhecidos? Todo mundo pode ser um canal de divulgação pra sua loja. Por isso, mande mensagem para eles avisando o dia e a hora que a inauguração da sua loja vai acontecer, pra que a sua loja fique bem conhecida. Não se esqueça, hein? Gente, sempre chama na gente. E a terceira e a última dica pra bombar a sua loja na inauguração é ter o estoque certo. Não adianta você planejar tudo, divulgar a sua marca pra todo mundo e não ter produtos que atraiam a atenção de possíveis clientes. Aqui no canal nós temos muitos fornecedores super confiados que você pode comprar à distância com segurança e montar o seu estoque. Ah, a quantidade também é muito importante. Não passe vergonha na inauguração com poucos produtos, hein? O Felipe tem vídeos incríveis e muitos explicativos aqui no canal sobre estoque e sobre a quantidade ideal. A gente vai deixar o link aqui embaixo que vai te ajudar muito nisso. Gostaram dessas dicas? Então se atente a esses pontos e muito sucesso aí na sua inauguração. Depois não esquece de contar pra gente como foi. A nossa equipe tá sempre atenta aqui nos comentários, lendo tudo que vocês escrevem. E as mensagens de vocês são como incentivo pra gente dar sempre o nosso melhor, tá bom? É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!